Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma build de Smite Season 4. O char dessa vez é a Neife. Bom, o que vamos fazer aqui com a nossa Neife? Vamos primeiramente olhar as habilidades dela. A passiva, tecido rompido. Um tecido rompido aparece no último local em que cada divindade inimiga morre. O tecido rompido dá a ela efeitos de habilidades secundárias quando usado em tecidos corrompidos. Esses tecidos duram por um minuto, então quando um cara morrer vai ficar o tecido lá no chão. Neife dispara um tiro que atravessa tudo. Essa é a flecha espiritual, a primeira habilidade dela. Cada inimigo atingido sofre dano e é enraizado. Se a flecha espiritual atingir um tecido rompido, ele detona, causando 100% de dano adicional e aplicando o enraizamento em todos os inimigos na área. O dano é de 350 mais 90% do seu poder físico e o enraizamento é de até 2 segundos. Desfiar. Desfiar. Neife habilidosamente desenrola o tecido do mundo, ferindo todos os inimigos na área, reduzindo suas cadências e curando o neife para cada inimigo atingido, até um máximo de 3. Quais cada tecidos rompidos na área são removidos, curando o neife em uma quantia adicional. Então vai dar 190 de dano mais 80% do seu poder físico, redução de cadência de 30%, vida útil da desvantagem do inimigo, 6 segundos. A cura do poder, primeira cura, vai ser de 80 mais 15% do seu poder físico e a cura do tecido vai ser de 160 mais 30% do seu poder físico. Então vai curar muito. Terceira habilidade, o salto mortal, Neife dá um salto mortal para trás, queria não ter sido rompido enquanto salta, ferindo e retardando inimigos na área à sua frente. Dano em 220 mais 25% de lentidão e a duração de lentidão é de até 4.5 segundos. E a ult dá a Neife, Neife carrega e dispara uma flecha ao redor do mundo, buscando seus alvos entre obstáculos. Divindades e inimigas tomam dano e ficam atordoadas. A flecha pode ser disparada mais rapidamente, mas com eficiência reduzida. O dano é de 490 mais 120% do seu poder físico e atordoamento de até 1.5 segundos. Pode parecer pouco, mas é muito ali. Realmente você vai atirar essa flecha quando o cara já está morrendo. Vamos para os itens que escolhemos para a Neife. Vamos de tab de ninja executor e vento demoníaco, porque vai dar bastante cadência para a Neife. Os três itens juntos, né? E vamos também ter poder em cada um deles. Vamos também ter penetração com executor e chance de acerto crítico com vento demoníaco. Depois vamos para luvas do devorador. Na verdade vai ser provavelmente o primeiro item que eu vou pegar para poder estocar mais rápido, né? Arauto da Morte e Malícia. Aí você pode escolher entre Forja de Sangue ou Malícia. Ou até mesmo a Forja de Sangue no lugar das luvas do devorador, se você achar melhor. Bom, vamos para a arena testar. E de novo, galera, se a gente for mal na arena, não significa que a build é ruim. Simplesmente a gente jogou mal, ok? Você não vai jogar bem em todas as partidas. Que porra é essa? Vai se fuder aí. Você vai jogar com essa porra, Smite. Vê. Ah, não tem Ares nem Hades, então. De asas mesmo aqui. Pá. Aqui, ó. Você explode isso aqui. É o que ativa lá a passiva. Aquele desmanejo. Minions have spawned. Arrumbado. Thanks. Parabéns. Muito inteligente. Parabéns. Minions have reached your portal. Minions have reached your portal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atacado! É, rapaz, você está bravo. Isso é tão legal. O que é isso? Um inimigo foi salvado. O que é isso? O que é isso? Oh... É isso? O que é isso? Não é a minha atua. Eu que a ata, mano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Come get me. Minions have reached your portal. 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 Minions have reached your fortune Killing spreeze O que é que vai agora? Que as waters rindem! Oh, isso é tão legal! Aqui é o carnaval, tá quieto? Aqui é a gente aí, cara. Vou pegar essa foda também. E aí, e agora? Eu tô com... ... ... ... ... Toma. 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 Mentira. Mentira. Ele tem uma. Toma. 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 A CIDADE NO BRASIL Minions have reached your portal. Minions have reached your portal. An enemy has been slain. Double kill. An enemy has been slain. Minions have reached your portal. Minions have reached your portal. An enemy has been slain. Oh, my dude. nossos bra Μ dependent WHO Foi uma ótima partida. Bom, vamos ver aqui. Achei 26 caras de dano, foi bem razoável, né? Bonzinho, eu errei muito o hit básico. Bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.